Eu vou te explicar uma coisa, deixa eu te explicar. Eu já sei que você nunca leu Klaussevitz na tua vida. Eu já sei. Você não leu. Se você disser pra mim que leu, eu vou dizer que você é mentiroso. A guerra, meu amigo, é a continuação da política. É a continuação da política. Só isso. E a política é o cachorro. A guerra é o rabo. É o cachorro que abana o rabo e não o contrai. A Rússia tá destruindo o exército ucraniano. Acabando o exército ucraniano, a Ucrânia não tem mais nada. A Ucrânia já perdeu 20% do território dela. Quando acabar isso daí, a Ucrânia vai ser um país de aleijados, de velhos, de mulheres, de uvas e de crianças. Israel não conseguiu nada na faixa de Gaza, além de mais de 9 mil crianças. Israel, se por um acaso, Israel tirar o rabo de lá, o que não vai acontecer. Não tem como fazer isso daí, porque não se combate em túneis. Você nunca deve ter lido isso na tua vida. Eu tenho 42 anos disso aí. 42 anos. Você nunca leu nada. Não se combate em túnel estreito. Não existe nada da literatura militar que referencie combater em túnel estreito. Mas eu vou te falar mais coisas. Mesmo que Israel destrua o Hamas em Gaza, por um milagre. Vai ter que ser um milagre. Jová botar a mão ali, porque não dá pra fazer. Os Estados Unidos não destruíram os túneis do Vietcong. Mesmo que Israel destrua o Hamas em Gaza, vai surgir coisa pior. Então são guerras diferentes, meu amigo. A Rússia está atingindo o objetivo dela. Israel está há anos luz de atingir o objetivo político dele. Aprende isso. Porque eu já estou vendo o seguinte. Tu não sabe das coisas. Está falando bobagem aí. A Rússia já atingiu o objetivo político dela, meu amigo. A OTAN está em frangalhos. A Europa está quebrada. Israel está longe de atingir. Israel está virando um párea. Israel hoje está mais parecido com a Rodésia do que outra coisa. Os diplomatas raelenses não têm mais âmbito. Não tem mais clima pra eles. Então vá aprendendo o que é uma análise. Porque eu já vi que tu vende Globo, CNN, Folha, essas coisas lixas aí. Para com isso. Não vale a pena perder tempo. O sujeito que bota na foto dele um carrinho pintado de cor de rosa e vem fazer um comentário desse? Não, mas a gente tem que explicar, pessoal. Se você não olhar para a política, você não conseguiu nada. O que a Rússia fez? Ela quebrou a Alemanha, pessoal. A Alemanha está quebrada. Olha o resultado da guerra da Ucrânia. A Alemanha é quebrada. A Ucrânia estraçalhada. O PIB russo crescendo 3,5%. Quanto que o PIB Israel vai crescer esse ano, pessoal? Vamos pensar. Vamos pensar com a cabeça. Se Israel estivesse ganhando essa guerra, ia ser o primeiro a falar. Mas há quem diga aí, eu vou mostrar um dado para vocês que é interessantíssimo. Há quem diga o seguinte, eu vou passar um dado que chegou agora para vocês. Isso aí é de mídia israelense. É de mídia israelense. Para vocês terem uma base do que está acontecendo. Olha aqui. Essa é uma. Aqui, gente, a coisa é feita com honestidade. E principalmente com uma seriedade muito grande. Olha aqui. Isso aqui é da Associated Press. O número de feridos em Israel está crescendo, representando um custo escondido da guerra. Mas não é só isso. Ó, do Haaretz. Essa daqui é do Haaretz, que eu vou mostrar para vocês agora. Discrepâncias sobem entre as forças armadas de Israel e os relatos de hospitais sobre o número de soldados feridos. Isso daqui, isso daqui, para vocês terem uma base, é de um jornal israelense chamado Haaretz. É do Haaretz. Então, gente, o que a gente quer colocar para vocês, o pessoal já está falando aí em 13 mil soldados israelenses com problemas. Já há dados de 13 mil soldados israelenses em três meses de guerra. Vocês não têm noção da hecatombe que está sendo para o exército de Israel, pessoal. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é isso aí. Não vai nessa de... Olha, não é imprensa livre, mas estão querendo fechar o Haaretz, tá? Imprensa livre, mas estão querendo fechar o Haaretz. E vamos lembrar que 10 mil mortos, 13 mil baixas, não sei quantos são mortos, mas 13 mil baixas... Vamos lembrar que a população de Israel é de, sei lá, 10 milhões de pessoas, né? Exatamente. O impacto é grande. Exatamente. 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 Obrigado.